A Vida em Marco Tu tens aqui uma coisa, sim senhor, que isto parece Las Vegas Parece certo, estás aqui com uma instalação Espetacular Man, tenho uma coisa absolutamente extraordinária para te propor Man? Quem é que usa a palavra man? Porquê? Tu não costumas falar assim Mas é que, repara, tu és um artista do rock E eu acho que, ao muito que me enganam os artistas do rock Pai, tem esta linguagem, man Man, preferes que eu te chamo-me a man? Acho que preferi que me chamamos David Talvez Mano? Não, David Sócio? David Ok, David David Qual é que é a coisa extraordinária que estavas a falar? É uma coisa que já se faz lá fora, imenso Gajo da comédia Gajo da música Um grande projeto Gajo da comédia? Quem? Eu Seria eu Ah, tu! Ok Epá O que eu tenho para te propor Nós dois Juntos Em Um single de solidariedade O single de solidariedade Eu a cantar e tu a fazeres umas piadas É isso? Mas... Epá, estás a ver como é que era o Cliff Richard com os Young Ones nos anos 80? Com o Living Doll Exatamente a mesma coisa Tu a cantares Epá, sei lá, por exemplo O Someone That Cannot Love Nananana Muito sério E eu Epá, a estragar por cima a coisa A mandar umas bocas Estás a ver umas camelices por cima Paz, 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 paz Estás a perceber? Essa música é capaz de não cair muito bem que fazermos esse tipo de coisa Não Epá, o Someone That Cannot Love É Epá, é o teu Living Doll É a tua música bonita Pronta para ser destruída Destruída? Epá, era lindo Nada como experimentar Experimenta Tens a guitarra na mão Epá Someone That Cannot Love Vá, vá Chama-lhe amor, chama É o amor, diz ele É o amor Puxa-te para baixo Puxa-te para baixo, velho Não vais-te lascar a cabeça Hehehe Word Word Donde camis e dormir Nem, 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 nem Anos 80 é isto Eu acho que já percebi tua ideia Mas eu acho que Aquelas partes onde tu entres Epá, já sabe que o improviso é das partes mais Epá, mais desafiantes da comédia Epá, diz aí um tema Epá, diz aí um tema Epá, diz aí um tema Eu desenvolvo já uma piada sobre isso Hummm Cancro 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 Cancro, 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 qual cancro, que tipo de cancro? Convinha saber Eu tenho mesmo que descansar Que se chama Superstar David Fonseca ao vivo na Antena 3 Que se chama 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 Nem por isso, amigo. Nem por isso. É pá, sinceramente, estou tão bem. Que anda sacane. Comigo? Estou nada de slow, acho que eu não gosto de cada vez... Quando é que é a parte do Açubiu? E é basicamente isto o projeto de Canção de Solidariedade que nós temos. Isto ainda está... mais ou menos. Não, é já. Pode-se dizer que isto já está a andar. Isto já é uma locomotiva catacã, catacã, catacã por aí fora. A magia da música e o ajudar. Causas e... isso tudo das causas e... Dolentes e... pessoas que precisam. Bem, para os ouvintes, até a vez que ouviram isto, é absolutamente inesperado a colaboração entre Nuno Márcola e David Vonseca. Foi isto que ouviram, não é? Eu gosto de momentos espontâneos, assim. Eu acho que ainda é um passo um bocadinho maior que a perna. Estamos já a falar de símbolos de solidariedade. Eu ainda não disse que sim sequer. É, rapaz. É uma... É, pá. Meu Deus, pá. Se calhar não é. Se calhar... Se calhar... Não, se calhar até é capaz de ser um passo muito maior que a perna. Se calhar... Precipitei-me. Será que me precipitei? Será que achas... Precipitei-me? Foi. Eu e esta minha grande boca. Aliás... Aliás, não é só a minha boca que é grande. É também o meu coração. Um coração grande e ingênuo, que acredita que os corações dos outros são tão grandes como o seu. Peço desculpa em meu nome e em nome de todos os mendigos que estão por esse mundo fora, deitados pelas ruas, a dormir ao relento, cobertos por jornais. E jornais daqueles gratuitos, não é dos que se pagam. É dos que saem, dos que estão nos táxis e nas mercearias. O que acontecerá agora? Conseguirá Núñez Marcle convencer David Fonseca a trabalhar com ele? Ou, no contrário, Fonseca dirá no destruindo o hermoso sueño de Núñez? Não perca a resposta para tudo isso na continuação de mais um episódio web de Ai Vida em Marcle.